O jogo do amor é mesmo assim Pode parecer que está perdendo, mas no fim você vai levar Um grande amor você vai encontrar E aqueles braços vão te abraçar O jeito é se entregar Quando você pensa que tudo está perdido E já imagina que a vida não tem mais sentido Não fuja da raia, pois a sua hora vai chegar Sonhos possíveis de se alcançar Amores impossíveis é melhor deixar pra lá Sonhos possíveis você vai buscar Mas nunca se esqueça, são difíceis de encontrar Sonhos possíveis você pode duvidar Mas nunca desiste, eles vão se realizar Todos os segredos eu sei Todos os seus defeitos já pensei Mas eu já me decidi O jogo do amor é mesmo assim Pode parecer que está perdendo, mas no fim você vai levar O grande amor você vai encontrar E aqueles braços vão te abraçar O jeito é se entregar Quando você pensa que tudo está perdido E já imagina que a vida não tem mais sentido Não fuja da raia, pois a sua hora vai chegar Sonhos possíveis de se alcançar Amores impossíveis é melhor deixar pra lá Sonhos possíveis de se alcançar Sonhos possíveis você vai buscar Sonhos possíveis você vai buscar Mas nunca se esqueça, são difíceis de encontrar Sonhos possíveis você pode duvidar Mas nunca desiste, eles vão se realizar Sonhos possíveis de se alcançar Amores impossíveis é melhor deixar pra lá Sonhos possíveis de se alcançar Sonhos possíveis você vai buscar 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 Sonhos possíveis você pode duvidar Sonhos possíveis você pode duvidar Sonhos possíveis você pode duvidar Mas nunca desiste, eles vão se realizar Sonhos possíveis você pode duvidar Tchau, tchau.